Amigos, falamos ao vivo e definitivo, haja coração, ela já está lá, toda linda, maravilhosa, ela tá fazendo reis, mas parece uma princesa, amigo. A entrevista de hoje é com ela, segura que eu quero ver, vem pra cá, Francisca Queiroz! Haja coração, seja bem-vinda, Francisca! Maravilhosa! Tudo bem, Francisca? Seja bem-vinda ao Boa da Pan! Muito obrigada, muito obrigada, fico feliz de estar aqui com vocês, obrigada! Francisca, olha só, já quero que você comece contando pra gente a sensação, a emoção aí, né, da Record ter lançado agora a terceira temporada de Reis, a sua personagem, ela vai sofrer um pouquinho pelo que você já contou pra gente no YouTube, né, que a gente já tava batendo um papo lá no YouTube, e ela disse que tem bastante sofrimento por aí, conta pra gente! Ah, é muito sofrimento, eu tomo muita água pra hidratar, porque tem que chorar muito, são cenas, assim, bem fortes, assim, né, na segunda temporada, né, assim, era uma relação bem leve, que eles tinham, né, o meu personagem é Inoã com o Saúl, antes dele virar o rei de Israel, então, assim, era uma família unida, tava tudo bem, e depois que ele vira rei, tem título, tem tudo que vem com isso, a vida deles, da família muda muito, e com isso outras mulheres aparecem, a atenção passa a não ser mais da família, e a minha personagem acaba sofrendo muito com o que o rei acaba aprontando. Agora conta pra gente, você sente um pouquinho de saudade, assim, da sua vilã, que fez muito sucesso, né, em Gênesis, como é que foi isso, assim, porque também é a mesma coisa, essa coisa de separar as emoções pra uma vilã, que, né, que tem bem diferente de você, o que que dá pra contar um pouquinho da sua vilã? Sente saudade dela? Tá em outro momento mesmo agora? Eu tenho, eu guardo, assim, as personagens, assim, com carinho, eu sinto saudade, assim, mas eu também não tenho, não é uma coisa nostálgica, assim, de ficar, ai, aquele, comparando, assim, mas, eu acho mais divertido fazer vilã, no sentido que você faz os outros sofrerem e não ficar sofrendo, né, então, é uma emoção que às vezes você extravasa e que você controla muito na sua vida, né, você vai aprendendo ao passar do tempo a ética, o seu comportamento, o que você não deve falar pra não magoar, então, uma vilã, ela vem com tudo é possível, então você acaba se divertindo mais, assim, né, mas a minha personagem, essa que eu tô fazendo agora, a Inoã, ela tem um arco bem bonito, assim, então, na segunda temporada, na terceira temporada, na segunda temporada, já ficou confuso, na segunda temporada, ela tinha, era uma mãe, uma matriarca, com os filhos, agregadora, feliz, depois tem um, a terceira temporada, vem, ai, com todo esse sofrimento que o marido acaba imputando ali na relação familiar, mas depois, ela também, é, aprende algumas coisas, então, tem um movimento bem legal, assim, também, que está por vir, assim, então, ela tem um arco interessante ainda, que dá bem pra explorar, assim, que legal, nesse momento é muito sofrimento. E me conta uma coisa, Francisco, o Zico falando, é, você fez, o laboratório, tudo bem, o laboratório foi na Bíblia mesmo, você pegou o roteiro ali, como foi, você foi aprender um pouco do personagem, você foi buscar entender no passado, na Bíblia, de acordo com a linguagem bíblica ou não, como foi esse laboratório pro personagem? Não, a Bíblia, a Bíblia, você tem já toda a história, né, assim, você fica, você tem historiadores que te dão um alicerce, um estofo pra você entender, mas isso é uma questão muito particular minha, de aproximar esses personagens, assim, porque tem um deslocamento, né, a gente, assim, tem, você está retratando uma época, mas tem, também tem uma releitura pra você trazer pros dias de hoje. Por exemplo, eu fiz uma cena de sofrimento, de relacionamento, que aquela cena poderia ser, é, você ser hoje, sabe, porque as relações humanas, elas, elas, elas estão ali, sabe, ela, 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 eu trago, eu tento sempre aproximar pra trazer uma identificação maior, porque eu acho que, assim, a base é toda a Bíblia, mas, assim, eu posso trazer ela pros dias de hoje perfeitamente. Entendi, fica uma, uma, algo, digamos assim, atual mesmo, pra as pessoas entenderem, né, e com a história já na Bíblia, você consegue ter, realmente, uma leitura real do que se tratou na época. Exatamente, e nesse relacionamento, Francisca, né, entre você e também o Sal, vai ter uma terceira pessoa, né, a Kaila, que será aquela amiga traíra, né, ela vai ser um dos destaques também da terceira temporada, né? Ela é um destaque, porque ela é uma ótima atriz, uma companheira, quem faz é a Elka Maria, é uma excelente atriz, assim, e ela vem pra, ela é uma amiga da minha personagem, a Inoã, e ela vem como se fosse uma amiga que acaba querendo, mas na verdade ela tá querendo o poder, né, ela tenta se casar com o rei, porque naquela época também os homens, aí você entende um pouco da construção também do patriarcado, tinham outras mulheres, né, tinham, ele podia ter uma mulher, mas ter cucumbinas, outras esposas, então era até uma questão, assim, mais de, só que, mais de poder, assim, era quase uma obrigação. Então ela quer, mas ela quer esse lugar da, mas pra ter o poder, mas terão outras mulheres que vão ficar nesse lugar com, é, de concubina do rei, que vai me trazer, que vai trazer pra minha personagem muito sofrimento. Ô, que legal. Agora, a gente tava te olhando aqui, vamos confessar, a gente teve você, entrou na live e disse assim, gente, é a Julia Roberts? É a Julia Roberts. Agora não tem o povo, o povo fala muito isso de você, né, como é que é ser comparada, assim, com ela? Eu acredito que deve ser algo, assim, bacana, né, porque afinal de contas é a Julia Roberts, mas como é que é isso pra ti? Ai, olha, eu vou ser bem sincera, eu acho bem bacana, assim, né, porque eu lembro uma vez, as pessoas já falavam, mas eu lembro quando a minha filha pequena, né, eu tava pequena na época, assim, né, elas são pequenas, elas estavam menorzinhas, ela virou, tinha um filme da Julia Roberts, ela falou assim, olha a mamãe, eu falei, nossa, que criança é muito sincera. É, porque eu falei, poxa, né, mas você sabe que às vezes, acho que é difícil, a gente, não sei se é pra todo mundo, mas grande parte, a gente às vezes reconhece tanto o valor do outro, a beleza, o talento, e às vezes a gente tem uma dificuldade, um caminho mais longo pra gente se reconhecer. Então, quando começaram a falar que eu parecia a Julia Roberts, eu começava a estranhar, eu falava, gente, mas ela é tão bonita, mas será? E você sabe que isso me envaideceu, obviamente, mas também me ajudou, claro, né, eu de verdade acho ela mais bonita, acho, né, mas assim, só se você achar você parecido com alguém que você acha tão bonita, você já acha, poxa. Uma admiração. Então, assim, teve um caminho interessante nisso, assim, no meu autoconhecimento, assim, na minha autoimagem, vamos dizer assim, sabe? Nossa, tem várias fotos tuas no Instagram, assim, que todinha é ela. Um perfil, né? As tuas são maravilhosas, né? Vamos combinar. Não é só porque você tá aqui na hora com a gente, mas é a nossa Julia Roberts brasileira, né? É a nossa Julia Roberts brasileira. Meninos, obrigada. E você fez trabalhos fora também, né, Francisco? Fez trabalho fora, né, Japão? Como modelo também, né? Como modelo, né? Ah, sim, eu trabalhei menina, eu trabalhei assim, eu sempre quis ser atriz, mas eu dei um tempo, assim, que eu fui convidada pra trabalhar bem nova, assim, como modelo, assim, internacional, eu fiquei, acho que uns dois, três anos, viajando e trabalhando, e depois eu voltei, aí fiz oficina da Globo, aí fui fazer os mais, trabalhei alguns anos na Globo, fui pro SBT, e faz muitos anos agora que eu trabalho na Record. E os primeiros trabalhos, assim, qual que marcou mais, assim, que você, poxa, que legal, que saudade desse personagem, lembra, assim, de algum que te fez? Olha, eu acho que os personagens, todos eles, de alguma forma, contribuíram, assim, pra expandir, assim, a forma de eu ver as coisas hoje, assim, me ajudaram a amadurecer, tiveram pontos interessantes, assim, da minha vida, mas eu acho que a Semiramis de Gênesis foi muito marcante pra mim, eu fiz também A Lei e o Crime, que era uma série que eu fazia uma delegada, onde foi muito bacana, porque eu entrei nas delegacias, eu fiz todo um trabalho de preparação também, que foi muito bacana, assim, um trabalho de comédia, assim, coisas que, distintas, assim, que eu guardo, os Maias, que foi o meu primeiro trabalho na televisão, foram coisas que eu tenho carinho por todos eles, assim, de alguma maneira, ou foi difícil, ou foi prazeroso, ou foi encontros de amigos, mas eu fui muito feliz, assim, nos meus trabalhos, assim. E no teatro, tens algum plano agora no teatro, tá ensaiando alguma coisa, ou tem que dar um tempinho mesmo por causa da TV? Olha, eu tenho muita vontade, faz bastante tempo que eu não faço teatro, eu tenho muita vontade de voltar a fazer teatro, agora, assim, eu tenho muito pouco tempo, né, porque eu tenho que administrar ainda com a minha família, né, com as crianças, que demanda bastante, eles são, Joana tem 11, Celeste tem 6, Vicente tem 4, é um ritmo muito forte de gravação, muito forte, muito pesado, quando você não tá gravando, você tá ensaiando, mas, assim, eu fiz faculdade faz pouco tempo, eu concluí no meio de novelas, parando, demorou um pouco mais de letras, e eu comecei a escrever, então, assim, eu tenho planos pra agora, assim, junto com a novela, publicar o meu livro, que é um Infanto Juvenil. Ai, que churro! Que tá no processo, é, porque você consegue trabalhar em casa, eu acabei, eu fiz um tempo, um curso de roteiro em Los Angeles, né, no meio de um trabalho e outro, quando você para, eu faço alguns anos que eu tenho me dedicado, assim, a escrever, assim, mas agora eu quero mostrar, assim, sabe? Agora, Francisca, como é que é, assim, conta um pouquinho de curiosidades, assim, pra gente, você falou de uma rotina puxada de gravação, né, como é que é, mais ou menos, assim, a sua semana, assim, horários que você pode ficar em casa, que você tem que ir realmente pro estúdio gravar? É, e que concilia, né, com as crianças. É, assim, não tem horário fixo. Então, toda semana, a gente fica sabendo de uma prévia, de um cronograma que, se chover muito, pode mudar. Então, basicamente, assim, eu tenho 48 horas pra saber o que eu vou fazer. Então, assim, por lei, vamos dizer, não é uma norma, eu posso saber 48 horas pra fazer. Então, é muito difícil marcar um aniversário, um médico, um programa. Então, assim, eu não abro mão e tenho um acordo de as festas da escola, coisas das crianças, eu preciso, senão não tem como, assim, sabe, eu conseguir estar no trabalho. Eu administro tudo também, assim, muito no vídeo, né? Então, às vezes, assim, eu saio de casa, minha gravação começa às nove, e às vezes eu tô em casa às dez horas da noite. Às vezes, começa às quatro e vai até meia-noite. Então, é muito difícil... Aí, você também tem que, quando você chega, você também tem a demanda de estudar pra decorar o que você vai fazer. Demais! Não é fácil. Mas, assim, eu deixo bem claro, assim, que uma coisa precisa estar alinhada com a outra. Eu não posso deixar as crianças, assim, eu não gosto... Claro que eu tenho ajuda, senão não seria nem possível sair de casa. Não tem como, é. Mas eu não gosto de delegar a criação. Então, eu venho e, às vezes, eu falo, fez a lição, tô no telefone, tô no meio do estúdio, a mamãe não pode falar, tem que desligar. Então, assim, eu acho que a vida da mulher, assim, é fantástica, porque a gente realmente equilibra pratos. Eu não me sinto culpada também, aquela coisa que se fala, eu não me sinto culpada, eu sinto que eu faço o melhor. E tenho consciência disso, ainda acordo de madrugada, alguém acorda, vem pra minha cama, teve pesadelo, e aí tem que acordar às sete horas da manhã. Mas eu sei também que são sazonais, você trabalha intensamente, depois diminui, depois vai. E eu vou sempre alinhando isso com as crianças também, conversando. E, realmente, eu tento dar o meu melhor, tanto no trabalho, quanto em casa, assim, sabe? Nem sempre é possível, mas eu tô sempre buscando estar atenta, assim, sabe? É que não existe aquela coisa, né, da rotina certinha pra artista, não tem isso. De jeito nenhum. E vai tentando se equilibrar do jeito que dá, ainda mais com três filhos, né, gente? Recebendo Francisca Queiroz, atriz de Reis, aqui no Boa da Pan, na sua tarde de segunda-feira. Francisca, é um prazer estar falando com você. E você comentou aqui também sobre o trabalho de preparação, né? Falou aí sobre como que é pra você sair de um personagem pro outro, como que você absorve, né, tudo isso. Daí você tem essa correria toda. Eu acho que nem dá tempo também de ficar pensando muito no personagem, né? Não, eu gosto assim, sabe? Eu vivo do que eu faço, eu gosto de crescer profissionalmente, assim, internamente. Então, assim, eu me dedico mesmo. Mas, assim, eu só não sou... Porque tem atores e, assim, tem vários tipos de pessoas, né? Então, tem atores que são muito apegados, fazem um personagem que deu muito prazer, e aí fica aquele sofrimento pra soltar. Isso aí, pra mim, é bem resolvido, assim. Faz aqui uma... E agora vai começar outra brincadeira. Eu me animo fácil, assim, sabe? Solto também fácil. Mas eu procuro referências, né? Eu procuro coisas, assim, o que eu carrego internamente que eu possa trazer ali, o que que tem dentro do texto que me dá de elementos, me dá possibilidades ali. Mas eu procuro estudar. As crianças dormem, uma hora a casa para, tá na escola, tá isso. Aí eu foco 100% no meu trabalho. Aí quando as crianças voltam, eu divido. Mas, assim, dá. Todo mundo fala assim, não sei como você consegue, eu nem penso, sabe? Exatamente. Eu fico pensando, é índice, sabe? É tecnologia. Porque não tem rotina, né? E tem uma galera aqui na nossa live também participando. Aquela é Cristina, falou assim, ó... Francisca, excelente atriz, está dando um banho de interpretação. Parabéns, Francisca! A Chica é incrível, Chica. Muito obrigada, obrigada. Fico feliz, assim. Que chula! Como é que você sente o público, assim, na rua? Como é que você sente essa galera, assim? A energia, né? A energia do público, as pessoas falam muito da personagem. Como é que é isso? Eu acho um barato, assim. Porque faz pouco tempo que eu fiz Gênesis, né? E quando você está estudando e quando você sabe, assim, você imagina as sensações que você pode causar em quem está assistindo, né? E aí, como a minha personagem, eu sabia que ela ia passar por algumas curvas bem drásticas, assim. Então, você faz um desenho que eu falei assim, bom, agora é para sentir pena, para ter uma identificação. E aí, quando você vê que, às vezes, o seu desenho vai realmente tocando o outro, afetando o outro, é muito prazeroso. Porque isso é fruto de um estudo, é fruto de dedicação. E você vê que aquilo que você plantou realmente afeta o outro. É muito interessante. Por isso que eu gosto de trazer muito para uma leitura atual, assim. Eu não gosto de ficar me distanciando, porque seria, sabe, muito difícil esse processo. Teria que ser anos para eu conseguir e outro tipo de coisa para eu realmente colocar naquele tempo. Então, eu prefiro trazer para uma leitura que fale diretamente, que atinja. E que a pessoa possa olhar aquela cena e se ver. E hoje, assim, hoje ainda a novela é, né, para muitas pessoas uma maneira de você se enxergar realmente, né? E muitas pessoas têm a novela, não só como um passatempo, entretenimento, mas compara mesmo com a vida dela, né? É a novela ainda, né, mesmo com a entrada dos streamings das séries, que eu também adoro e tudo, e valorizo. Mas, assim, a novela ainda é o carro-chefe da dramaturgia no Brasil, né? Faz parte da nossa história. A gente tem lá as telenovelas, as radionovelas, né? Que eu até, se estivesse hoje, não sei se ainda tem, mas que eu cheguei há um tempo a estudar, achava incrível, né? A gente tem a influência dessas... Ainda faz parte da nossa construção de identidade, assim. Então, é muito forte para a gente, ainda é. E me conta uma coisa, Francisca, é quando você vai contrassenar, por exemplo, eu vejo, eu tenho alguns comerciais, e às vezes a gente erra, ou a hora que você acerta, o outro erra, volta, tudo. Qual que é o sentimento, uma cena de choro, onde você tem um desgaste terrível. Você entregou tudo, né? Entreguei tudo e a outra pessoa não correspondeu, corta, volta! Como que é isso? É desgastante demais, não é? É, é. E, assim, se você na hora ficar puto, sei lá, se você na hora ficar muito bravo, você fala, não acredito! Aí vai atrapalhar a sua cena. Então, tem gente que fica, assim, um atrator que começa... Aí você sai, sabe? Porque é muito normal, pode ser a câmera, pode ser a luz, pode ser o amigo, o colega que errou o texto. Muitas coisas ali podem dar errado nesse tipo de cena, apesar de todo mundo ficar muito atento. E, às vezes, pequenos erros serem relevados, né, por conta da emoção ser tamanha, que você fala, né, você minimize algumas coisas. Mas, assim, eu, particularmente, procuro manter a concentração, sabe? Eu fico no mesmo estado, assim, porque se aquilo entrar na minha cabeça, ah, não sei o que, falta de risco, qualquer coisa que venha vai se concentrar. É o trabalho do ator, né, gente? Porque o erro pode acontecer, tá tudo certo, ninguém tá ali fazendo nada de errado. E tem que acertar de primeira, né? É, porque hoje pode ser você, amanhã o outro, e é um jogo de bola e gandula, né? Vai e volta, vai e volta. A Francisca tem muitos anos, né, lá do teatro, tudo isso dá uma base muito bacana, né? Muito grande. Da hora você separar, né? Gente, é, eu tenho um trabalho de 20, eu trabalho há mais de 20 anos. E, assim, eu sempre, todo ano, eu sempre fiz televisão, toda novela, né, trabalhos assim. Então, isso vai te dando um lugar, não é de relaxamento ou de não estudar, não é isso, mas vai te dando um conhecimento, como você trabalhou muito tempo. Você sabe, a hora de entrar, eu acho, fazer um programa ao vivo num rádio, como é que, eu ia ficar apavorada. Mas, como boa atriz, você ia improvisar muito aqui. E ninguém ia perceber. Olha, eu acho difícil, hein? Prefiro seguir um texto, decorar. Recebendo Francisca Queiroz, atriz de Reis, aqui no Boa. Francisca, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito gostoso. E sempre que quiser, vem aqui no Boa pra bater um papo com a gente, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada pra todo mundo que tá nos ouvindo. Obrigada por todo carinho. Adorei. Um beijo e sucesso. Francisca Queiroz. Terceira temporada de Reis. E você pode acompanhar na tela da RIC Record TV. Francisca, um super beijo pra você. Beijo, tchau, tchau. Beijo.